Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de vai e vem do mercado atualizado aqui para vocês. E antes de começarmos as notícias, já peço que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam e ativem o sino para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no futebol brasileiro, beleza? Então vamos deixar de enrolação e bora para a notícia que já está repercutindo bastante. Bom galera, o Flamengo pode dar um chapéu no Vasco pela contratação de um novo centroavante. Exatamente galera, trata-se de Abel Hernandes. No fim da tarde deste sábado, surgiu a informação de que o uruguaio Abel Hernandes seria a bola da vez no Ninho do Urubu. Segundo o jornalista Sebas Giovanelli, da emissora DirecTV, o atleta de 28 anos recebeu uma oferta do Flamengo e junto de seu empresário irá comunicar a resposta aos cariocas. Ele estava na mira recentemente no Vasco da Gama. Vanderlei Luxemburgo deseja urgentemente a contratação de um jogador para o setor. Abel Hernandes está livre no mercado após rescindir o seu contrato com o CSKA da Rússia no final de junho. Ele vestiu as camisas dos Uruguaios Central Espanhol e Peñarol, do Palermo da Itália, e já disputou a Liga Inglesa pelo Rull City. Com a Celeste, o atacante esteve na Copa do Mundo de 2014 e disputou três vezes a Copa América. Para os flamenguistas que têm memória curta, Hernandes já revelou ter vontade de atuar com a camisa do mais querido em 2017. Com certeza, eu gostaria de jogar no Corinthians, onde o Ronaldo se aposentou. Sem dúvida, também jogaria no Flamengo, que é um grande clube, onde jogou o Ronaldinho. São os dois times brasileiros que mais gostam. Seria lindo jogar no Brasil, disse o Uruguaio, quando ainda jogava na Inglaterra. O objetivo do técnico português é trazer mais um nome com características de referência na área, assim como Henrique Dourado e Uribe, que já saíram da Gávea. Portanto, galera, está aí a notícia. Um possível chapéu está se aproximando por parte do Flamengo em cima do Vasco. O jogador está analisando juntamente com seu empresário e pode definir o seu futuro nos próximos dias. Então, para você que é torcedor do Mengão, comente aqui embaixo o que você acha de uma possível contratação do atacante Abel Hernandes, que atualmente está sem clube. Portanto, galera, a notícia foi essa. Se você chegou até aqui, não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal, caso você não for inscrito, beleza? Então, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho